Se você não tem mais nenhum ideal Presta atenção também Já secou a esperança Já se ocorreu bem por mal Se você não consegue Ver o espaço do infinito O amor não é bonito Está tudo destruído Se a angústia Tomou conta do seu ser A casa fugitou-se Foi morar em outro lugar Se sua esperança É um simples respirar Já perdeu o dom da vida Já perdeu o dom de amar Cristo é a resposta pra você Ele te ama a vida A força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto Paz é o mundo 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 É sem saída E seus pensamentos Conturbaram sua mente E você ficou descrente Já não crê mais em ninguém Se a sua vida Se tornou uma rotina Já não tens finalidade Pensa ser o fim da linha Falta ali alguém Que está tão perto de você Ele tem as mãos marcadas Deu a vida por você Cristo é a resposta pra você Ele está a vida Ele está a vida Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto Faça o mundo Renascer Ele vai fazer a sua vida Renascer Se você entrou aqui com algum problema Em nome de Jesus A sua vida Vai renascer A partir de hoje E a sua casa Vai prosperar Em nome de Jesus Deus pecador O que você está aqui com algum problema E você está a vida E você está a vida E você está a vida